Vamos falar que a Secretaria da Agricultura Familiar realizou no último fim de semana entregas de kits de irrigação para agricultores familiares dos territórios da Chapada das Mangabeiras e também no território do Tabuleiro do Alto Parnaíba. Os equipamentos foram adquiridos a partir de um convênio da Secretaria da Agricultura Familiar com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA. No sábado, a entrega de 152 kits foi para agricultores familiares do território da Chapada das Mangabeiras no centro paroquial do município de Avelino Lopes. Os investimentos para esta entrega somaram mais de R$ 213 mil. Os municípios da Chapada das Mangabeiras contemplados foram Alvorada do Gurgueia, Avelino Lopes, Barreiras do Piauí, Gilboés, Júlio Borges, Morro Cabeça no Tempo, Palmeira do Piauí, Parnaguá e Riacho Frio. No domingo, a entrega dos 109 kits em Bertolinha beneficiou os municípios de Canavieira, Antônio Almeida, Ribeiro Gonçalves, Baixa Grande do Ribeiro, além de Landry Salles, com investimentos totalizando mais de R$ 153 mil. Em Bertolinha, também teve a entrega de alimentos adquiridos por meio do Programa de Alimentação Saudável, o Paz, no valor de R$ 80 mil, recursos oriundos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.